Frosch, solta essa merda Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de cada palco Céu, flor, aberto, carros, vai gelo, cê entende? Vou chamar ela pra uma tela, faz tempo que ela não sei Tô ligando, não é pra nada, olha o tamanho do pigente Essa mina é emocionada, ela pediu leite no dente E ainda se desprende, achou que tava na minha mente Pegou na peça do pai, confundiu com o meu pente Isso é trepe consciente, os mano é linha de frente A tropa é onisciente e tu é impotente Esse mano me inveja, tipo um invapendo em mar Marquegou na mina dele, ele viria um reclamar Agora que faz pra papar, mano vou te derrubar A siga e sal e vai cantar, disse eu nunca vou invar Tô, tô tipo chaves comendo piranhas no barril Procurando um alfão preta, mano eu sou o barabó Viu, mano é safadinha, me chama de Shaquille O'Neal Esse Jordan no meu pé, esse parque foi mais de mil Nós não tranca o bochil, meu mano eu não sou gentil E a trampa do hostil, nós domina o Brasil Americana já faleu, Gui, Ruiz e com fuzil MM tá no feat, cê já sabe que explica Já pego a chave do limite chaveado Vamo invadir tua casa, troca dos quebracadeados Roubamo tua TV e damos trago no tabaco Pego teu Playstation e fizeram o tarde Sou de uma papa de vingar, tudo pago Tudo na conta do motairo, levo teu escapulado E dou tamanho candelabro, veneno nesse É um triste que se foda esse canário Passando pela sala, logo acho mais um quarto É teu pai traindo, vendo a mãe com um travesti do lado Vamo porra, mãos pro alto, cadê a maleta? Um espaco, tu entrega essa porra ou vai ficar aleijado? Deixa o metade que eu encargo, deram pagamento do coitado E esqueço essa sombra, vou pro próximo quarto Tua irmãzinha onde fez o sementinha me avisado Quer que eu grave com ela, ela quer me dar de barco Eu chamo tuas amiguinhas, tô com os mando no palpão Vivo Louise no radinho, fala na casa, tá? E eu tô tipo chaves comendo piranhas no barril Procurando um mapa preta, mano, eu sou o Borabio Quando a terra nessa faz de mexa, me deixa aqui onde eu E o Johnny no meu pé, esse pack foi mais de mil Nós não tranca o bochil, meu mano e eu não tô gentil Aqui é a tropa do ogil, nós não mina o Brasil Americano, eu já falei, eu lio, o Louise compasio O mm tá no feat, cê já sabe que explodiu Mas Kir öz aprovou esse feat PAAAAH